o bom de poder contar com vocês aqui nosso último dia da semana foi uma semana incrível essa foi uma delícia uma semana muito romântica em casa né a gente está trazendo temas relacionado ao dia dos namorados então hoje a gente encerra a nossa semana falando de um momento muito importante a gente apelou hoje na verdade né amiga é que tinha só um cabelinho muito obrigada imagina que às vezes vai entrar na hora e machuca a gente meio que apelou hoje no tema porque a gente foi um dia dos namorados a gente falar de casa vamos que vamos quem está te enrolando minha amiga agora olha você vai pôr na frente da televisão vamos assistir o programa ea gente ajuda você tá bom é isso além desse tema como organizar um bom casamento tem também outras notícias vamos ver o falando nisso band está no ar gastos com frio as contas aumentam e nem percebemos o aumento dos gastos tem uma explicação é neste período que as pessoas passam mais tempo em casa e consequentemente consomem mais luz água e gás e aí para dar uma equilibrada no orçamento é preciso mudar alguns hábitos influenciadores mercado de trabalho traz oportunidades de ganho o número de seguidores foi crescendo e a cerca de um ano a lara decidiu desistir da área comercial saiu da empresa onde trabalhava havia nove anos para investir na carreira de influenciadora exercícios físicos no frio é importante manter a prática em dias mais frios até mesmo parques onde se exercitar é gratuito ficam assim mais vazios mas é importante continuar se mexendo mesmo nesses dias de baixa temperatura ainda que por pouco tempo estudos comprovam que apenas setenta e cinco minutos por semana de exercícios já são suficientes para trazer benefícios para nossa saúde e no estúdio vamos conversar sobre planejamento da festa e casamento hoje é sexta-feira dia 9 de junho o falando nisso band e aí 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 na sua vida? Já. Eu também. E eu acho que assim, fazendo uma autoanálise, eu sou uma pessoa generosa. Que bom. Eu gosto de dividir as coisas que eu tenho, sabe? Eu penso no meu próximo, na minha família. Isso é ótimo. É, porque o próximo muitas vezes não é só o próximo. Não, tem que ser mesmo. É gente da família, é gente de perto. E a gente tem que dividir mesmo, gente. Porque no fim das contas, nada é de ninguém. Tudo é de Deus, né? A gente acha que é dono das coisas, mas a gente morre e fica tudo aí. Um dia vai tudo morrer, vai ficar tudo aí, não sei, né? É isso mesmo. Então tem que pensar assim mesmo. Vamos falar sobre sorteio. E tá bem recheado, viu? Esse sorteio pra esse mês de junho. Tudo da Polipet, pessoal. Quer concorrer? Então você tem que curtir a foto oficial, que é essa aí. No nosso Instagram, anote. Arroba falando nisso, Band, tá? Tem que seguir a Polipet, marcar dois amigos por comentário. E aí você vai ter o mês inteiro pra tentar a sorte. No dia 30 de junho a gente traz o resultado. Boa sorte, então. E coisa boa. Vamos pro nosso tema, então? Que a gente já comentou com vocês e a gente começa o assunto, vem da sua opinião. Sim ou não na nossa enquete, que também tá lá nos nossos stories do Falando nisso, Band. A primeira perguntinha. Você já ajudou a organizar um casamento? Olha, me amei, hein? 45% dizendo que sim. Que legal. Bacana, né, amiga? Bacana. Segunda pergunta. Sabe por onde começar? 56% dizendo que não. Porque tem muita coisa. Ai, eu não sei. Nossa, e que responsabilidade, né? O assunto de hoje. Eu acho que você começa escolhendo o quê? O noivo ou a noiva, né, gente? Pode ser esse começo. É o que eu sei. Que eu acho que é mais difícil. É o mais ainda. Por experiência própria. É muito difícil. É difícil. Amiga, tá todo mundo achando difícil. Não é só você, não. Tá difícil, não. Tá difícil pra todo mundo. O assunto, então, encerra essa semana, né, dos namorados aqui no Falando nisso. Já está planejando o seu casamento? Então, fique com a gente. Porque esse tema vai ser muito gostoso. É o tema do nosso programa. Organização. Pois é, como organizar passo a passo a cerimônia, a festa, como escolher o estilo do casamento, dos seus sonhos, pra que o sonho não vire um pesadelo. Então, tudo isso a gente vai aprender agora com a nossa convidada de hoje, que é a Alê Prado, assessora de eventos. Seja muito bem-vinda, Alê. Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui falando de um ramo que eu amo, né? Sou suspeita a falar, porque casamento é um ramo muito gostoso de trabalhar. O que você falou, o difícil é o noivo e a noiva depois disso. É verdade. É muito bom. E acredito também que conciliar o gosto de cada um, embora geralmente a noiva é que vai mandar, né, na maioria das coisas. É mais difícil o noivo ficar dando muito pitaco? Olha, depende do noivo. Já tive noivo, que são noivas, viu? Nossa, é mesmo, gente. Que eles ficam mais ansiosos, mais na expectativa. Que gracinha. Mas na maioria das vezes, né, a noiva acaba tomando ali a frente nas decisões importantes. É, mas eu acho que não pode ficar tudo pra mulher sozinha também, porque às vezes com um peso, né? É o casal, né? É o sonho dos dois, é uma atitude que veio dos dois, uma iniciativa dos dois também. Então é muito importante essa decisão em conjunto. Bom, então vamos lá. Falar sobre os fornecedores. Qual deles tem que se contratar primeiro? Tem que pensar primeiro? A assessoria. Ah, sim. A assessoria eu acho que é um principal, né? É ela que vai ditar todo o resto. Ela que vai te levar aos fornecedores principais, vai personalizar o casamento de acordo com o perfil do casal também. Então é muito importante você começar com alguém te guiando, né? Levando aos fornecedores servos, fornecedores que trabalham ali com amor, com eficiência, com responsabilidade, que vai lidar com o sonho aí, com todo o respeito, carinho também. É que quando você fala assim, assessoria de casamento, eu vou ser bem sincera, tá, Lê? O que a gente, às vezes que tá ali, não conhece muito o trabalho, ou até mesmo não sabe custos, acha que é um investimento muito alto. E acha que assim, nossa, eu vou acabar gastando, é um gasto a mais. E o casamento já é tão apertado, né? Como que funciona? Se a pessoa tem uma assessoria, ela realmente acaba gastando mais, não só pelo preço da assessora? Ou a assessora consegue dar caminhos que a pessoa até economize mais? Com certeza a assessoria consegue dar caminhos que faz o casal economizar. É mesmo? Porque, às vezes, o casal, quando eles começam o planejamento, eles não sabem por onde ir. E é onde, por você não saber onde ir, é onde você acaba fazendo contratações erradas. Tem casal que, às vezes, quer colocar o bar na frente do buffet, o bar na frente do local, os músicos na frente da decoração, e é onde você acaba fazendo escolhas erradas, do qual você vai investir muito mais do que alguém ali te guiando e montando um orçamento financeiro pra vocês. Quanto tempo antes, por exemplo, é interessante fazer esse planejamento pro casamento, Alê? Olha, já organizei casamentos com um mês. Um mês? Um mês. Nossa, mas era um mini-wedding ou não? Não. Mini-wedding, gente? Já organizei casamentos com 30 dias. Minha mãe vai falar na Alemanha, prova disso, né? Então, nós já organizamos aí com 30 dias, mas o tempo hábil pra se planejar adequado é com um ano. Um ano. Você planejando aí com 365 dias antes da data é um tempo bom pra você se planejar financeiramente, fazer tudo com calma, fazendo a contratação com calma, cada fornecedor por sua vez, passo a passo, criando o casamento. Olha que interessante. Então, um ano é um tempo que quem tá em casa e pretende casar, que dá pra colocar tudo certinho no dia a dia. Um ano, o tempo ideal. Então, pra você que tá fazendo a listinha do que a gente tá falando aqui, vamos pensar agora nos fornecedores essenciais. o que que precisa ter num casamento de fornecedor. Quando a gente fala fornecedor aqui, acho que é até bom a gente explicar, né? São os serviços que você vai precisar, são as lembrancinhas, tudo que se imagina num casamento tá ligado a um fornecedor. É assim que a gente vai chamar aqui no programa. Isso. Envolve os staffs, né? As pessoas que tão ali trabalhando em conjunto, que fazem parte desse grande dia, né? Os fornecedores, a gente sempre depende muito do que o casal quer, né? Nossa, quero fazer só uma cerimônia intimista, não quero ter festa. No caso de ir só pra uma cerimônia, você tendo aí o celebrante, o local, o fotógrafo e a decoração intimista já é o principal, né? Então, você tendo ali somente a parte da cerimônia e isso que a gente precisa. Indo pra festa, a gente vai pro espaço, pro buffet, pra fotografia, pra parte de decoração, pros músicos, pro entretenimento, né? É muito importante o casal definir, vou querer DJ, vou querer banda, vou querer músicos ao vivo, então isso idealiza muito o perfil do casal, o estilo do casamento. É onde vai te levar ali aos principais fornecedores que vai fazer parte desse sonho. Bacana. Olha, a Alê vai ficar com a gente durante todo o programa hoje, então você pode mandar a sua pergunta pro nosso WhatsApp, que é o 99716-7989. vou deixar já uma pergunta, Alê, pra você responder no próximo bloco. No casamento também, assim como na moda, existem as tendências. Boa. Então, você vai me responder o que é tendência agora? São os casamentos, aqueles suntuosos, grandiosos, ou os mini weddings, né? Casamentos um pouco mais modestos, mas não menos gostosos, né? De se viver. Então, daqui a pouco você responde pra gente, tá bom? Com certeza. Até porque a tendência pode ser ligada ao poço também, né, gente? Se a gente não tem como alimentar sem, a gente alimenta o que é 10 e tá bom, né? O importante é casar, né? E você que também já casou, eu quero muito receber pelo WhatsApp uma foto do seu casamento. Nossa, legal, amigo. Vamos fazer isso? Ótimo. Vamos fazer. Então, manda pra gente. Noiva e noiva. Mesmo que você não tenha ela no celular, tira a foto da sua foto impressa, manda pra gente, eu quero mostrar a todo mundo que casou aqui, que tá assistindo a gente, tá bom? Pode mandar aqui durante o programa, a gente coloca aqui. Então, bora pro nosso bloco de notícias? A conta de luz tem assustado, vou te falar que eu assustei algumas pessoas. Eu também, viu? Pequenos hábitos podem ajudar na segurança, né, e principalmente a reduzir a conta de luz. Quando chega o frio, as contas de luz, gás e água deste condomínio aumentam. Assim como as reclamações pro Fábio, que há seis anos é síndico. O morador chega, nos procura e não entende. Traz a conta, a conta aumentou, tem unidades que chegam a aumentar 70%. O aumento dos gastos tem uma explicação. É neste período que as pessoas passam mais tempo em casa e, consequentemente, consomem mais luz, água e gás. E aí, pra dar uma equilibrada no orçamento, é preciso mudar alguns hábitos. O consumidor tem que ter uma atenção especial em manter os equipamentos que estão desligados fora da tomada, em optar por equipamentos elétricos que tenham uma eficiência maior de consumo de energia. Em regiões mais frias, a temperatura da água durante o inverno pode chegar a 7 graus. E a demora pra esquentar acaba em mais gastos de água, energia e gás. Enquanto o chuveiro tá aberto até esquentar, a gente coloca dois, três baldes no banheiro pra ir reservando aquela água pra jogar na descarga da patente. Já quem usa o gás para esquentar o chuveiro, a dica é otimizar o uso. Banhos sincronizados. Tem uma família de três a quatro pessoas e em sincronia essas pessoas pro banho. Pra gente não deixar a temperatura da água na tubulação baixar tanto. Tá certo, né? Então olha só, se a conta de luz é uma preocupação nessa época do frio, a gente tem duas boas notícias pra quem mora aqui na região. Primeira, olha, Taubaté, os vereadores aprovaram numa primeira votação a extinção da taxa de energia pública dos munícipes. Ou seja, se essa medida passar pela segunda instância, moradores da cidade não vão mais precisar pagar pela manutenção do fornecimento público. Excelente. Agora, outra coisa muito boa é que muita gente também acaba esquecendo, não sabe? Que a empresa que fornece energia, aqui pra nossa região, tem um programa de tarifa social. São descontos na conta de luz pra famílias com baixa renda. Então só no primeiro trimestre desse ano, 19 mil famílias foram cadastradas a esse benefício. É isso. Então você pode se informar com a sua distribuidora de energia, porque esse projeto está em 19 cidades aqui da nossa região e pode fazer uma boa diferença, uma diferença enorme pro seu bolso, viu? Então tente saber mais informações. Até porque banho gelado ninguém merece, né gente? Bom, no próximo bloco a gente vai conferir que o mercado de trabalho pra influenciadores digitais tá em alta. É, e no estúdio a gente continua o nosso bate-papo sobre organização de casamentos. Até já! Já estamos de volta com o Falando Nisso. Hoje o assunto é organização da cerimônia e da festa de casamento. São tantos detalhes, né? Pra esse dia tão incrível que você quer que seja inesquecível também, né amigo? Pois é, e olha que legal, gente. A Leprado tá ajudando a gente a pensar em detalhes pra que esse dia tão bacana, ela que é assessora de eventos, seja realmente tudo fluido, que tudo corra bem, certinho. Antes da gente ir pras ruas com a Maíra, quero mostrar uma fotinho que chegou aqui que eu achei linda a história dela. Até pra incentivar você aí de casa, mandar sua fotinho de casamento pelo WhatsApp 12997167989. Tá espelhando pra você, Rafa? Eu vou colocar pra você aqui, vou abrir novamente que às vezes é só fechar aqui que dá certo. Olha que linda essa história, olha só. Essa é a foto do casamento. Tá vendo que graça? Lindo. Aí aqui, ó, é renovação de votos. Só, dia 18 de junho e renovação de votos em 2021. Ah. 2011 e 21. Aí ela comentando aqui, ó. Que ótimo. Todos os anos assisto meu vídeo de casamento e comemos pizza. E no dia seguinte faço jantar pra toda minha família. Amo meu mês de junho. Ai, que lindo isso. Nossa, que lindo. Isso é celebrar, né? Isso é uma maneira de celebrar, de cultivar a união, uma família. Até porque tinha um décimo vídeo, né? Às vezes nem ver mais o vídeo de casamento é uma boa ideia, viu amiga? É. Mande pra gente fotinho do seu casamento. A gente quer mostrar aqui pro pessoal também. Bora conversar com a Maíra Costa, onde que ela tá? Vamos lá. Oi, pessoal. Sexta-feira é o dia mais próximo aqui do programa, do Dia dos Namorados. A gente falou a semana inteira sobre relacionamentos e hoje a gente evoluiu mais um pouquinho. Vamos falar sobre casamento. Eu continuo aqui no centro da cidade de São José dos Campos e eu tô aqui com o William que namora a gente há 12 anos. O William me contou que ele é autista, a namorada dele também é autista, mora em Campinas e daí eles já estão pensando em casar. William, você faz ideia por onde começar a organizar um casamento? Eu não sei, mas eu já vi promoções que uma peça custaria 100 mil e também há muita coisa. Também conseguir casa também pra nós dois. isso é bem complicado. Então, ele acredita que pra fazer uma festa dos sonhos, né? Dentro dos seus sonhos seria 100 mil reais. Será que é a média? Será que dá pra gastar um pouquinho menos? Eu quero saber de vocês aí do estúdio. Nossa! Vamos passar a bola já pra Alê. Alê, geralmente de quanto a quanto pode custar um casamento? Vamos lá. Isso, quando chega... Essa é uma pergunta que chega pra mim muito, né? Quando chega essa pergunta eu sempre busco algo que é prioritário pra mim é entender o perfil do casal, né? Então, vamos lá. Primeiro passo pros noivos que estão assistindo. Sentem vocês dois juntos, né? E comecem a imaginar como seria esse grande dia. Os detalhes importantes, a história de vocês, a personalidade, o que vocês querem trazer pro casamento. Então, isso é o primeiro passo. Idealizar o estilo do casamento. O segundo passo é elaborar a lista de convidados, que é a parte que todo mundo fala que dá mais trabalho. Nossa! Né? Quantos convidados eu vou ter? Vale a pena o meu investimento pra aquelas pessoas? Elas já fizeram parte da nossa vida, nos conhecem como noivos, conheceu e acompanhou a nossa história? É aí onde você começa a filtrar a sua lista de convidados. Terceiro ponto, o principal, quanto eu quero investir? Né? Porque existem diversas, quando a gente entra nessa parte de orçamento, existem diversas possibilidades que dá pra gente trazer. Né? Eu quero fazer um elopement wedding, um casamento menor, somente o casal. Como que é o nome? Elopement wedding. É difícil, né? É o termo fugir pra casar. Ai, que legal. É onde é somente o casal, dá pra você chamar ali o pai, a mãe, os irmãos, a pessoa ali mais próxima. Então, aí já é um outro tipo de investimento. Então, pro casal que tá querendo fazer aquela economia, é um ótimo modelo de casamento também. Ou, de repente, faz uma boa viagem. Uma boa viagem também. Pra um lugar bem bonito. Exato. E aí, só casa. Faz a celebração e vai viver esse momento juntos, né? Então, quando a gente fala de orçamento, é importante a gente identificar o que o casal quer. Porque existem N possibilidades, desde o orçamento mais baixo até os casamentos mais luxuosos. Então, aí é onde entra entender o perfil do casal, o que eles buscam. Então, acho que de tal orçamento, hoje em dia, vale muito a pena você conhecer o perfil primeiro. Vocês idealizarem o que vocês querem e o estilo do casamento que vocês procuram. Mas, Alê, por exemplo, qual que é o mínimo? É que você acabou não respondendo a questão do valor. Existe um... O mais barato que você fez. Vamos lá, você lembra de cabeça, assim, sabe? Para as pessoas... 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 200 reais por convidado. Ah, por convidado. Exato. Aí faz a conta porque aí entra o menor casamento, o menor modelo de casamento. 200 reais por convidado. Exato. Convidou 10... Já daria para poder fazer... É só fazer as contas. É só fazer as contas. Então, o menor modelo de casamento se enquadra nisso. É isso, gente. É, então. Tem que fazer tudo certinho. Aliás, pensando um pouquinho no dinheiro aqui, eu imaginei que isso realmente fosse a maior quantidade de perguntas de gasto, né? Exato. Fiquei noiva e gostaria de saber como economizar na festa de casamento. Sou do Sul de Minas e estou aqui em Tremembé assistindo vocês. Beijo. Olha só, para a gente até focar um pouquinho mais na sua pergunta, minha amiga, obrigado pela companhia. Existe um mês em que ela possa escolher que seja o mais barato ou o que ela possa evitar que é o mais caro? Boa. Existe o que ela pode evitar. Qual que é? Mês mais caro é maio. Maio. Mês das noivas. Mês das noivas, é verdade. É verdade? Fica tudo mais caro? Entra um fator muito importante que não é muito citado. É além da procura? O que que é? É, vai muito pela questão de procura, mas o que entra aí de questão que tem um empecilho muito grande é a parte de flor, né? A gente sabe que maio é o mês das mães, né? Então, se você vai casar próximo do dia das mães, o aumento de flor, o aumento de custos pra essa data já é muito alto. Tudo que você vai comprar próximo do dia das mães, o nível de valores são bem elevados. Olha que dica legal, gente. Então, evitem a semana perto do dia das mães e a semana perto. Outro mês que também não citam muitos, que é o mês que nós estamos agora, que é o mês dos namorados, né? Que também entra aí o alto custo de flor, o alto custo de comida, o alto custo de tudo, porque são meses comemorativos, né? Então, fuja um pouquinho aí dessa linha aí dos dias de comemoração. Olha, você falou sobre estilo de casamento, né? Como definir esse estilo? Quais são os estilos que existem? Vai muito do perfil do casal. Personalidade. Citando aqui alguns exemplos, né? Já fiz casamentos de gamers, já fiz casamento anime, já fiz casamentos com referência a Game of Thrones, assim como também já fiz casamentos clássicos. Então, definir o estilo é muito da personalidade do casal. O que remete os dois? O que os dois gostam de fazer juntos? Qual que é a história dos dois? Onde eles gostam de ir? O que gostam de comer? Quais são os elementos que marcam a história que eles querem trazer para esse grande dia? E aí é onde a gente começa a criar o planejamento do casamento, de acordo com o perfil e identidade do casal. Gente, como a gente vai... Vamos pensar em lista de convidados? Já que você falou aqui mais de 200 por convidado, a gente vai pensar bem em quem convidar, né? Como que a gente pode organizar e começar a pensar nessa lista? Olha, filtros, né? Primeiro, façam uma lista completa. Todo mundo que vocês sonham em convidar para esse grande dia. Então, ali o completão. Depois, vocês começam a arriscar. Igual eu falei no primeiro tópico. Essa pessoa faz parte da nossa história, nos conhece, me conhece, conhece o noivo, né? Participaram de momentos especiais conosco. Então, esse é um filtro bem bacana para se fazer quando você vai criar essa lista. E tudo entra também o orçamento, né? Então, quanto menos você tem para investir, menos pessoa você deve convidar. Então, essa é a parte aí da lista de convidados que é o que sempre dá ali aquele empecilho. Porque sempre tem o pai que quer convidar os amigos, a mãe que quer convidar as amigas também. Então, quando você começa a abrir mais o leque, a lista, ela só tende-se a aumentar. Meu Deus, às vezes dá até briga, né? Na família. Mas como assim? Você não vai convidar aquela tia que não sabe nem o seu nome? Exatamente. Eu, quando fui noiva, passei muito por isso. Quem está falando isso tem que pagar para a tia. Eu concordo. Eu concordo. Não quer convidar, então... Exato. E tem também aquela probabilidade de quebra que a gente fala também, né? Porque quanto mais pessoas você convida, mais chance de ter ali uma quebrinha na lista de convidados também. Porque aquilo que eu falo, não é todo mundo, que quando você abre o leque para todo mundo, não é todo mundo que vai ter aquele compromisso de confirmou a presença, vai realmente aparecer no dia. Tem até uma porcentagem, não tem? Tem. De pessoas que não vão. Exatamente. Tem uma conta aqui. Uma porcentagem de 10 a 20% da sua lista total de pessoas que possam não comparecer nesse grande dia. Nossa, tudo isso. Então tem sempre uma porcentagem. É que se você convida 100, não vai 20. Exatamente. Olha, é bastante. A gente trabalha com essa média. Claro que tudo influencia também. Tenho parentes de fora, tenho muitas crianças. Qual que é o meu convívio com essas pessoas? Então quando você faz ali algo mais intimista, algo menor, a chance das pessoas realmente queridas irem é muito grande. É porque as pessoas estão realmente acompanhando a história do casal e vai fazer questão de estar ali nesse dia. Agora você faz o meio da semana no lugar afastado, gente, aí você já está querendo que ninguém vá mesmo. Aí você já não quer que ninguém vá. Então tem que pensar em tudo isso. Legal. em todos os pontos. E daqui a pouquinho a gente volta então falando com a Alê. A gente pode colocar em pauta agora a questão dos imprevistos. Porque até em casamento tem imprevisto. Por exemplo, começou a chover. Quais serão os meses que são melhores ou piores? Como fazer isso? Não é verdade? Daqui a pouquinho então a gente volta com a Alê. Vamos falar sobre uma profissão que é a profissão do momento. Influenciador digital. Nossa, é verdade. Mas quem pensa que é fácil que é só ficar falando no celular precisa entender, gente, que é um trabalho e é muito sério. O fenômeno não é novo, mas o papel dos influenciadores digitais alcançou agora uma nova fase. Virou profissão reconhecida pelo Ministério do Trabalho. Um sinal do tamanho desse mercado que foi acelerado pela digitalização durante a pandemia. Aqui é onde a mágica acontece. Foi no início da pandemia em 2020 que a Lara decidiu gravar o primeiro vídeo, um tutorial de maquiagem. Não sei nem como é que eu começo a gravar isso. Gostei, saí correndo, saí da rede social, não abri mais. Fiquei 12 horas sem entrar. Na hora que eu voltei, o povo lá comentando, ah, que legal, amei, me ensinou tal coisa. Eu falei, interessante, agora quero mais, quero fazer mais um negócio desse, vou ensinar outra coisa. veio então a ideia de fazer maquiagem artística que ela aprendeu sozinha com a ajuda da própria internet. O número de seguidores foi crescendo e há cerca de um ano a Lara decidiu desistir da área comercial. Saiu da empresa onde trabalhava havia nove anos para investir na carreira de influenciadora. Durante um bom tempo, algumas pessoas da minha família ficavam, tá, mas você não está procurando emprego? Não, eu estou trabalhando, esse aqui é o trabalho. Mas você não vai procurar nada? Eu falei, então, é esse mesmo, é isso aqui mesmo que eu estou fazendo. Hoje a Lara tem 24 mil seguidores. É considerada micro influenciadora, mas já ganha o suficiente para se bancar. E conforme esse número aumenta, as oportunidades de negócios também crescem. Mas para a maioria dos influenciadores, a própria imagem é parte do trabalho e o caminho para conseguir as publis, como são chamados os posts patrocinados por alguma marca. E aí, aqui nós gravamos. Ana Gabriela trabalha há três anos com marketing de influência. Compartilha dicas e anúncios de produtos de beleza, viagens e o que mais estiver ligado à sua imagem. O que a gente mostra no Instagram é um recorte da nossa vida, né? A gente só mostra ali o que a gente realmente quer mostrar. Eu já consigo hoje escolher muito mais os clientes que eu vou trabalhar. Eu tenho uma agência de marketing de influência também, então eu divido o meu tempo e por isso eu pego menos publicidade. E mesmo quem já acumula milhares de seguidores nem sempre conta com uma grande estrutura. A Ana Gabriela faz à mão o roteiro dos posts, grava em casa e edita no celular. Tudo rápido e dinâmico, como pedem os tempos atuais. Essa profissão eu acho que é isso, sabe? O gostoso dela é isso. Você não tem rotina porque cada dia é um produto, cada dia é uma coisa, uma oportunidade. Então eu acho que o gostoso dessa profissão é exatamente isso. É você acordar e falar assim, o que eu vou ser hoje? Então daqui a cinco anos, olha, não sei. É interessante, né? Porque a gente sabe que como está no começo, né? A gente tem aquelas pessoas que estão super se dedicando daquelas pessoas também que não estão sabendo muito o que fazer, né amiga? Exatamente. Então vai de quem contrata, né? Isso, vai de quem contrata e é um caminho também acho que muito promissor, né? É mesmo? Esse levado a sério se você também soubesse valorizar. Eu acho que em breve vai ter um curso, assim, tipo profissionalizante mesmo, sabe? Para a influência digital. Espero que chegue nesse nível mesmo. Acho que já tem, viu amiga? É? Que seja profissional mesmo. Isso, exato. Porque é necessário. Porque tem muito dinheiro envolvido e também não pode... É muita responsabilidade. Eu acho que isso que é importante. Como a gente tem aqui também como jornalista, a pessoa que está informando por ali também precisa ter. Aliás, vamos falar com ele que é jornalista também, sempre está na rádio Bande Vale FM, no Jornal do Meio Dia. Douglas Cruz trazendo para a gente o destaque, que esse destaque é de arrepiar, meu amigo. Tudo bem? Exatamente. Boa tarde para você, Lucas, Agda e a todos que acompanham o programa Falando Nisso. Um dos destaques aqui do jornalismo da rádio Bande Vale FM trouxe belas imagens. Exatamente. A rádio Bande Vale FM que agora também tem transmissão pelo YouTube e fala sobre a temporada das baleias no nosso litoral norte. Essas imagens que vocês estão vendo agora foram reproduzidas pela nossa reportagem da Fernanda Belo e também do Adonias Araújo que foram até o canal de São Sebastião e Liabela para filmar a chegada das baleias do nosso litoral norte que ocorre geralmente entre os meses de junho, julho e agosto o nosso inverno brasileiro que é a época que elas procuram o nosso litoral com temperaturas mais amenas para se reproduzir e procriar. E o que acontece? As baleias jubarte que são esses animais espetaculares que podem chegar até 40 toneladas acabam se exibindo para as fêmeas e como é que elas fazem isso? Virando de barriga para o alto saltando para fora da área da água causando aí imagens belíssimas e a prefeitura de Ilhabela está explorando esse turismo das baleias mas tudo isso de forma sustentável você que tem uma embarcação por exemplo não pode pegar sua embarcação e ir atrás das baleias no canal de Ilhabela existem regras e para garantir a segurança dessas baleias e minimizar o impacto das embarcações são várias regulamentações como por exemplo as operações de turismo especializadas estão credenciadas para fazer esse turismo essas excursões que tem um guia e uma distância mínima recomendada para não interferir no comportamento natural das baleias além disso também tem pontos estratégicos ao longo da costa tanto de Ilhabela quanto de São Sebastião onde se pode observar esse espetáculo da natureza que está acontecendo no ano passado por exemplo foram registradas mais de 160 baleias aqui no canal de Ilhabela e tudo isso representa aqui o nosso litoral e a diversidade que a gente tem nos nossos oceanos e que é preciso sempre cuidar da natureza não adianta a gente falar que é tudo tão belo e acabar aí maltratando o meio ambiente também é destaque aqui do jornalismo da rádio Band Vale FM a situação das estradas nessa sexta-feira de feriado prolongado para muitos a situação mais complicada nesse momento está exatamente na balsa de Ilhabela que registra uma hora e meia no embarque para a ilha e 30 minutos no sentido São Sebastião existe trânsito intenso também na subida da Floriano Rodrigues Pinheiro importante ligação com o Campos do Jordão o trânsito é exatamente no sentido Campos do Jordão chegando aí no começo da serra de Campos do Jordão já no sentido do Taubaté está mais tranquilo são apenas alguns dos destaques aqui do jornalismo da rádio Band Vale FM eu volto com vocês aí no estúdio Douglas eu fico imaginando o movimento de volta né porque tem muita gente ainda aproveitando indo para tanto para a serra quanto para o litoral norte imagine meu amigo no domingo o quanto não vai estar movimentado né as estradas da nossa região muito obrigada viu bom fim de semana para você para vocês também tchau tchau daqui a pouquinho a gente volta e a gente vai conferir no próximo bloco dicas do Dr. Marcos Massal da Polipet com o quadro Meu Amigo Bicho dia 9 de junho é o dia nacional da imunização e os cachorros eles também precisam tomar vacinas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho volta com aquela participação que a gente ama demais Dr. Marcos Massal da Polipet vem trazer para a gente uma dica sobre vacinação dos nossos pets Olá dia 9 de junho é o dia nacional da imunização e os cachorros eles também precisam tomar vacinas você sabe que vacinas que eles precisam tomar? é importante saber porque o filhote ele tem que tomar as vacinas que são mensais principalmente contra as virosas sinomose hepatite parvovirose que são as principais doenças que acometem os cães depois do esquema de vacinação do filhote o adulto ele precisa tomar a vacina anualmente que vacina que ele tem que tomar? a vacina múltipla que são as vacinas V8 ou V10 juntamente com a raiva que as pessoas lembram mais dessa vacina a vacina V8 ela protege contra as principais doenças a sinomose por exemplo é uma doença que pode ser passada facilmente então o cachorro precisa tomar a vacinação lembrando que a vacina ela tem que ser feita antes que o cachorro fique doente depois que o cachorro pegou a doença não tem mais como tomar a vacina então a vacina é um preventivo ele precisa tomar a vacina para evitar que ele adquira a doença e algumas doenças elas podem levar o cachorro até a morte então tem que tomar bastante cuidado e o fator não pode descuidar da vacinação essa foi a nossa dica de hoje até a próxima semana que vem ele volta doutor Marcos Massal com mais dicas sobre PET tá bom nossa convidada de hoje entende tudo gente sobre organização de casamentos a gente está batendo um papo com a Lê Prado que é assessora de eventos então se você está planejando o seu casamento pode mandar também alguma dúvida que a Lê está aqui para responder e inclusive a foto do seu casamento vamos ver agora recebemos um monte aqui eu adorei essas fotos que eu vou mostrar para vocês agora pelo nosso WhatsApp que está aí na telinha para você tá bom olha só gostaria de compartilhar esse momento incrível do meu casamento olha eu até printei mais perto olha que lindo ele voando que jogaram para cima são os padrinhos não tenho coragem disso não eu ia deixar cair se fosse eu olha só não tenho força olha que linda essa foto na frente da mesa com o vestido dela meio que essa calda é sereia como que é isso olha que lindo deixa eu ver peraí o estilo é parece que é um estilo meio sereia é sereia mesmo acertei linda demais olha aqui essa eu carrego na minha carteira lá se vão 23 anos olha carregar na carteira é prova de amor em foto do casamento geralmente a gente carrega na carteira foto de filho só né é verdade e dinheiro cartão né na verdade dinheiro não mais sou Luciana de Tabatela o casamento foi só nós dois nossos pais e irmãos foi lindo um clima de paz na igreja no momento da cerimônia fomos tirar fotos no parque ai que lindo aqui muito bonito gostei do que nossa foto de casamento Flávia e Marcela começamos o dia 26 de maio 17 anos casados parabéns adorei essa querida só comentou que depois ela fez o civil uma festa para os convidados então também é uma coisa legal olha que linda a letra desse amigo aqui vocês vão assistir agora acho que é Alexandre o nome dele escreveu até falando nisso que legal Alexandre obrigado pelo carinho amamos ele tem um nome caligrafia não calígrafo 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 olha só falando nisso o band ele fez pra gente olha que lindo ele deve fazer os cartões ele acabou de mandar olha que demais Ague de Lucas que lindo obrigada amigo adorei o meu nome todo rebuscado é o Alexandre Calígrafo parabéns por enquanto são essas já já eu trago mais pra vocês nossa estou adorando a participação de vocês pode mandar viu mais fotos agora a gente vai dar um pulinho novamente no centro de São José dos Campos porque a Maíra Costa também está levando o nosso assunto para as ruas da cidade estamos aqui com mais perguntinhas participações direto das ruas de São José dos Campos eu estou aqui com a Maria Eduarda que é casada há quanto tempo? há um ano e meio e você encabeçou a festa organização tudo sozinha como é que foi? foi meio desesperador né mas no final deu tudo certo mas foi bem difícil a complicação assim para organizar tudo eu reservar tudo foi bem difícil assim dar conta de tudo sozinha né você faria alguma coisa diferente se você pudesse? faria contrataria alguém para organizar né porque aquele desespero da noiva organizar tudo fora nervosismo para o casamento então acho que uma pessoa para organizar tudo realmente seria o essencial mas na época eu achei que daria conta de tudo e foi dessa maneira mas faria isso diferente e você começou por onde? qual foi o primeiro passo? vamos ver se é meu noivo mas é brincadeira mas o que eu o início de tudo foi realmente reservar a igreja né conversar sentar planejar uma data nós íamos casar na época da pandemia daí a gente decidiu postergar um pouquinho mais mas foi mais questão da data mesmo fechar a data o primeiro e o local né que a gente reservou na igreja mesmo tá joia obrigada viu e aí essa é a indicação do primeiro passo com vocês aí do estúdio boa Maíra olha legal né porque muitas vezes a pessoa até tem um sonho de uma data mas tem que ver a disponibilidade da igreja que a pessoa quer casar também né exatamente quando você firma uma data se você é católico ou evangélico tem uma religião do qual você quer casar naquele específico lugar que tem essa prioridade importantíssimo pra bater o martelo na data do desejo do casal é também bater o martelo na expectativa do lugar que quer se casar então isso conta muito ou além da falando sobre a questão de datas né com quanto tempo de antecedência é legal você entregar os convites tanto para os convidados quanto para os padrinhos bom os padrinhos com seis meses é uma data bacana pra eles se planejarem né porque padrinhos também tem gastos né então quando você convida os padrinhos tem o traje tem os presentes tem todo o planejamento até mesmo quando você convida pessoas de fora pra fazer parte desse momento tão importante por isso que entra antecedência né poxa vou convidar pessoas de fora do país de outras cidades a pessoa precisa se planejar né então os padrinhos eu sempre recomendo com seis meses antes que é um tempo hábil e os convidados com três meses antes né que também é um tempo bacana pra eles se planejarem pra estar vindo só comentar dos padrinhos uma coisa que eu acho que é legal a gente falar né porque muitas vezes até quero que você dê sua opinião né a noiva escolhe uma cor pro casamento aí vamos supor que ela escolha o lilás sim aí aparece lá na hora da fila no dia do casamento uma madrinha que está de roxo gente roxo não é lilás tá não sei se de repente a gente tem que deixar isso claro é legal mandar de repente no convite a paleta de cor eu tô falando isso agora porque há pouco tempo eu passei por isso eu vi isso né tava todo mundo de lilás tinha uma de roxo e tinha uma que tava com um vestido brilhante que tinha o fundo roxo roxo sabe então aí eu fiquei assim gente é chato né é legal essa dica de repente for escolher uma cor com toda certeza é importantíssimo que quando você vai convidar as madrinhas os padrinhos você mande junto com o convite na caixinha no presente que você vai fazer esse convite a paleta de cores né e deixa isso bem específico outro ponto que ajuda muito né nesse fator de cores assim que a noiva define ali o vestido de casamento né na loja que ela escolheu ou então mantém ali alguma loja física fixa pra que as madrinhas vão até lá pra poder fazer a reserva do vestido e na loja deixa com a loja a paleta que aí a própria consultora da loja quando as madrinhas chegarem falar que é madrinha daquele casamento a própria consultora vai estar direcionando as madrinhas na escolha do traje em ser um traje de acordo com a cor que a noiva escolheu então isso ajuda bastante também ótimas dicas valeu Alê ainda falando sobre padrinho e madrinha eu já fui em alguns casamentos que assim tinham quatro padrinhos de um lado quatro de outro mas já também já fui naqueles que tinham assim um monte de gente a torcida do Florentino nossa é aí até cumprimentar todo mundo e tudo nossa cerimônia ficou super longa enfim é existe um limite ou um adequado na igreja existe tá quando você vai fechar na igreja a igreja sempre entrega um termo né e nesse termo tá escrito o limite de padrinhos que deve se convidar quando o casal opta em casar aberto né no local onde não tem essas limitações essas restrições aí o limite é livre porém né aquilo que eu falo depende muito do tempo da cerimônia é o que você falou quantos mais padrinhos isso demanda tempo então é meio cansativo pros convidados ficar ali aquele tempo todo esperando tanta entrada quanto os cumprimentos então quando o casal for fazer esse convite pense sempre na questão do tempo da sua cerimônia você quer uma cerimônia longa ou você quer uma cerimônia que traga essa questão menor né de tempo é também gente você não vai pegar a lista de presentes e você eu preciso disso de disso aí você vai decidir o número de padrinhos que você quer né que eu já vi gente fazendo isso também eu preciso disso de disso quantos padrinhos precisa? 12 então vai por 12 aí não tem limites né por favor né gente não vai fazer isso não tem limites padrinho não é só pra dar presente na verdade não é pra isso é pra aconselhar você quando tiver um negócio difícil fervendo ele vai lá e acalma a parte mais difícil né o padrinho é pra estar ali dando aquele suporte pro casal estando nos momentos bons difíceis então você tem que saber aquela pessoa eu posso contar pra vida toda dentro do meu matrimônio aí é onde você faz as escolhas adequadas tem que ser uma pessoa do coração do coração não só escolher por outras questões outras questões exatamente é isso aí que vai ficar com você isso ajuda a reduzir essa lixinha nossa é verdade a gente já tá difícil exato daqui a pouquinho então a lei volta tá bom com mais dicas sobre planejamento de casamentos porque agora a gente vai ver como vai ficar o tempo em algumas cidades da nossa região sol entre poucas nuvens em Campos do Jordão a máxima chega a 19 graus e a mínima 7 graus já no Vale do Paraíba em Jacareí e também em Pindamonhangaba máximas de 26 graus em Cachoeira Paulista máxima de 27 o sol brilha entre poucas nuvens tanto em Iabela quanto em Ubatuba as máximas de 28 graus dia lindo também em São José dos Campos hoje máxima de 26 e tem mudança de tempo vindo lá pra terça-feira máxima de 22 graus Caraguá dias quentes pra esse final de semana máxima chegando a 29 graus com sol entre poucas nuvens Gostei dessa previsão pro fim de semana pelo menos Ai, mas pra terça-feira você viu em São José máxima de 22 com chuva É, aí já vai cair a temperatura haja saúde, né pessoal? Ai, haja vontade de acordar, né? de ir pra academia de manhã eu já vim eu vim trabalhar com vontade de chorar Ó, daqui a pouquinho a gente volta, né? com mais informação vamos falar sobre o frio, né? da vontade de ficar parado parado Ai, que preguiça mas olha ali, ó o pessoal se exercitando A gente tem que movimentar o corpo, né Miguel? que eu acabei de falar é difícil, mas tem, viu? e a gente traz também aqui no estúdio as últimas dicas pra você casar muito bem não sai daí Bom, a gente acabou de ver a previsão do tempo falando que vai esfriar no início da semana que vem, né? e no frio, gente Ai, que preguiça não dá vontade de ficar só debaixo das cobertas sem fazer nenhuma atividade física O massa é comendo, né amiga? é bom ficar deitado vamos ser sinceros mas olha, infelizmente ou felizmente o importante é continuar se mexendo, tá gente? mesmo que seja por pouco tempo Sem tempo, José Ribamar aproveita o lazer com a filha pra se exercitar Eu subo bastante escada com um pujão de gás nas costas Já a Aline adora as aulas de educação física Ontem foi o dia D na minha escola e aí a gente fez vários exercícios Em dias mais frios até mesmo parques onde se exercitar é gratuito ficam assim, mais vazios Mas é importante continuar se mexendo mesmo nesses dias de baixa temperatura ainda que por pouco tempo estudos comprovam que apenas 75 minutos por semana de exercícios já são suficientes para trazer benefícios para a nossa saúde A conclusão veio depois que cientistas da Universidade de Cambridge, no Reino Unido revisaram 196 estudos com mais de 30 milhões de pessoas Eles concluíram que 11 minutos por dia reduzem o risco de doenças cardiovasculares em 17% e de câncer em 7% Esses 12 minutos podem ser feitos em uma corridinha com intervalos no meio você pode dar um estímulo mais forte você pode fazer exercício com o peso do corpo você pode fazer o treinamento intervalado de alta intensidade que é o que a gente chama de HIIT onde você, por exemplo, anda rápido 30 segundos e descansa 30 segundos Os exercícios curtos podem ser feitos em casa mesmo mas é preciso ter técnica até mesmo para agachar Então vamos lá o agachamento, você vai afastar a perna na largura do seu quadril o seu quadril vai projetar o glúteo para trás um pouquinho não deixa o joelho passar de forma muito grande para frente ele não vai jogar isso para frente então ligeiramente agacha o quadril para trás e isso sem que o seu calcanhar saia do chão joga o quadril para trás Na caminhada, corrida, bike, em casa ou na academia o importante é manter o foco sem desculpa para não se exercitar No último horário, literalmente eu entro faltando uma hora para a academia fechar e treino todo dia É, acaba deixando para depois porque é difícil mesmo, né? Vou mostrar as últimas fotos que a gente recebeu aqui sobre o tema de hoje casamento Olha só que bacana Alê está aqui com a gente desde o início do nosso sonho tenho certeza que foi a nossa melhor escolha é um casal que ainda vai casar mas já mandou aqui, está adorando também Ai, que legal, boa sorte, gente Esse é do meu noivado pretendo casar em outubro do ano que vem no civil e no religioso em 2025 que lindo também, né? Planejando Boa sorte Casados há um ano Que linda também essa foto Gostei Um carro retrô Adorei Vestido chiquérrimo Esperando alguém pedir em casamento Leone Foi ótimo O nosso estagiário Amiga, deixa ele ser efetivado Ele casa Gente, ele está vermelho Nossa, fiz questão de mostrar Meu casamento Olha que lindo, gente Essa foto Obrigada Você que participou também Olha a igreja Nossa Senhora do Brasil Sou a Carol Vilela Casei em 2027 Uma igreja muito 2017 É 2007 Ah, 2007 Tivemos 200 convidados Mas hoje essa lista seria menos Sem dúvida Com certeza É, amiga, é verdade Essa aqui é a última que eu peguei Como você pegava Vamos então voltar com a Lê Prado Pra falar mais sobre casamentos E aí eu deixei algumas perguntas Nos blocos anteriores Vamos falar primeiro da questão da chuva Como evitar os contratempos? Bom, pro casal que quer ir pra essa linha De espaço aberto Quero casar no local Quero casar ao ar livre Na praia É bonito Que é um modelo de casamento muito lindo Você ir pra natureza Você ir pra praia Eu acho incrível Porém, né Existem os contratempos Quem vai pra essa linha de casamentos É importante optar por meses Com baixa probabilidade de chuva Não isento da chuva É porque a gente até se surpreendeu Até mesmo esse ano Abril é um mês muito procurado Pela baixa probabilidade de chuva Porém, choveu nesse mês de abril Então, independente Quando você vai Pra um lugar aberto Natureza, praia É sempre importantíssimo Ter um plano B Né Ter tenda Isso é importantíssimo Contar no seu budget Que é o orçamento do casamento E são caras as tendas, né Uma boa tenda Uma boa tenda Isso é importante É bonito, né Não puxadinho Uma tenda que não vai causar bolhas de chuva Que isso Que você falou de boa tenda Isso entra bastante Mas você pega de qualquer fornecedor De um fornecedor que não tem tendas boas Isso também pode acontecer E até feia também, né A Lise Não é tenda de proteger do sol, gente É uma tenda bonita Uma tenda bonita E uma tenda que também atenda a chuva Que possivelmente possa vir Ou então trabalhar ali com possibilidades De lugares fechados Que tem o plano B Tem muitos lugares hoje em dia muito bonitos Que tem uma capela Que tem a toda de vidro Que tem uma natureza atrás Então ter o plano B E até se possível C Em casos de chuva E tendência Que a gente também prometeu Para você ir de casa Qual que é a tendência de casamento agora? Casamentos menores Menores Até mesmo depois que nós voltamos Até foi um fato que teve ali na pergunta Até que ela citou E teve que adiar o casamento Quando nós voltamos da pandemia As pessoas tevem que se readaptar O modelo de casamentos menores O mini wedding O micro wedding Até mesmo O loved wedding Que foi o que eu falei para vocês Então isso tem estado muito em alta Esses casamentos menores Mais aconchegantes Mais intimistas Somente ali com as pessoas Que realmente faz parte da história do casal O Ale, explica para a gente um pouco Do trabalho Da assessoria de eventos No dia do casamento Porque tem o anterior Mas tem o dia Mais importante Com toda certeza O trabalho da assessoria É conferir Se todos os fornecedores Contratados Vão entregar exatamente Aquilo que foi combinado Então é muito importante Um fator importantíssimo É a assessoria estar ali Desde antes da chegada Do primeiro fornecedor Com o contratinho em mãos Com o checklist Com a conferência De que tudo aquilo Que a noiva tanto sonhou Porque eu falo Que as noivas são detalhistas O que fica são os detalhes Poxa, eu pedi aquela cor de flor É verdade Então o que ela espera É que esteja aquela cor de flor Ou aquele salgadinho Para servir Aquele salgadinho Para servir Poxa, cadê o salgadinho Que eu pedi para servir Então o importante É ter uma assessoria ali Acompanhando toda a montagem Do evento Estando à disposição Dos fornecedores Também disposto A atender qualquer tipo De imprevisto Que possa vir ou ocorrer Então a assessoria Ela tem que ser a primeira A chegar E até mesmo a última A ir embora Até porque a noiva precisa E o noivo Aproveitar aquele momento Que passa muito rápido Se sentir tranquila E parabéns Para o seu trabalho Obrigado por vir aqui com a gente Foi incrível Eu agradeço Foi uma honra E um prazer muito grande Até mais E o Alê Seja sempre bem-vinda Muito obrigada Olha, hoje é sexta-feira O Falando Nisso Volta na segunda Com um novo assunto Com prazer Retornarei Para a gente conversar Sobre detalhes Das cirurgias neurológicas Para tratamento De hérnias de discos cervicais Hérnias de discos lombares Dores crônicas Tumores cerebrais Envie suas perguntas Suas dúvidas Referentes a esses assuntos E conto com a colaboração E audiência de todos Programa Falando Nisso TV Band Vale Dia 12 de junho Ao meio dia Até lá É isso, pessoal Um grande beijo Um ótimo fim de semana Para você Obrigado pela companhia De vocês E o Amanhã Tem Manhã na Band Às 10 horas da manhã Então a gente conta Também com a sua companhia Um beijo forte Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau